E aí galerinha, tudo beleza? Estou eu e aqui a minha pelarouca aqui para mais uma luta contra mais um boss. Esse boss, como vocês podem ver aqui, esse aqui é o início do jogo aqui no asilo, né? Que é aqui onde tinha aquele demônio do asilo lá, né? E esse boss que eu vou enfrentar é o Stray Demon, né? É uma segunda versão do demônio do asilo, né? Que na tradução significa demônio selvagem, né? Ele fica aqui embaixo, aqui no começo do jogo, como você começa a jogar lá, você vai... Bem no comecinho, quando você sai com o seu personagem, você vai ver um demônio, aquele boss lá andando lá. Ele fica aquele boss lá mesmo que nós vamos enfrentar aqui. É a segunda versão dele, né? Só que daí essa versão aqui é bem mais apelona. Apela mais, porque ele tem uma áurea lá que você chega perto dele, fica estourando no chão lá e pega de longe em área. Mas é isso aí, como vocês podem ver aqui, sempre mostrando aqui o meu level aqui, level 1, né? Que eu estou fazendo esse desafio, matando todos os bosses aqui com minha pelarouca no level 1. Os equipamentos são os mesmos, né, cara? Não mudei de nada. Minha clave, meu 5. Minha besta, meu 10. Meu escudo, 10 também. Minha máscara aqui pra fazer um estilo Mortal Kombat. Eu coloquei só o anel de proteção de fogo. Mas é isso aí, galera. Vem comigo, iapelarouca. Vamos descer a linha em mais um boss aqui. Que a porrada aqui também é um pouco ladrona, né, cara? Esse boss, eu também não gosto muito dele, não. Ele é bem ladrão. Opa, deixa eu chegar na beirada aqui, ó. Aqui, ó, com a almas que você já cai, ó. Olha o meu aviso ali, já foi, tá vendo? Olha lá, o que pedra bugou no pescoço da pelarouca. Que loucura, jovem. É isso aí, vamos aqui. Opa! Ia, porrada, agora vamos meter fogo em ele. Cadê? Queima, Lanzanento. Queima seu demônio. Vamos exorcizar esse demônio aqui. Ah lá, já começou com a aula, ele apelou, quer ver? Opa, o lagrimo pegou. Se ele fica bem na bunda dele aqui, ó. Opa, olha lá, vai começar de novo. Opa, queima, demônio. Toma! Eu vou exorcizar você em nome de Jesus aqui. Sua alma, demonia, que eu tomo. Cadê? Cadê? Mais uma bolinha, vai. Aí, isso, acertou. Aqui, lá vai de novo com essa putaria de aura. Deixa eu ver. Deixa eu defender. Aí, ó, agora pegou, tá vendo? Tem hora que não pega. Deixa eu tomar um suco de laranja aqui. Aí, ó, começou de novo, quer ver? Aí, tá vendo? Tem hora que você fica bem atrás aqui e não pega essa putaria de aura que ele solta. Como é que vê? Deixa eu ver, então, pega. Opa, toma. Queima, queima, demônio. Se der um demônio mesmo, vamos queimar ele. Resorcizar essa alma dele. Opa, quase que o enrolamento aqui. Vamos de novo nas costas, né? Toma, queima. Uh, errou, cara. Droga. Opa. Aqui, mas toma. Queima. Queima mais ele um pouco. Aí, aí, pegou, tá vendo? Um suquinho de laranja aqui sempre... Pra energizar a vida, né? Sabe que suco de laranja é uma delícia, cara. Então, sempre é bom tomar. Opa, vamos queimar esse demônio aqui. Vamos. Aí, ó. Tomar cuidado na defesa aqui, que rapaz, essa aura aí espanca a gente. Vamos. Queima, demônio. Jesus vai ter nossa alma não. Tá quase. Tá isso. Vamos lá, pelarouca. Queima ele mais uma vez. Aí, ó. Aí, ó. Isso aí, pelarouca. Mandou bem, cara. Ele é um pouco chato, essa aura dele que ele faz aí se pegar, meu amigo. Céu. Ele é um boss opcional, né? Mata quem quiser. Mas eu recomendo matar ele pra ganhar um item raro que ele dropa. Ele pra fazer as armas mais 15, né? Que é muito importante e tal. Esse aqui, ó. Essa arma. Esse item aqui, ó. É muito bom, cara. Pra você fazer as armas mais 15. Eu preciso muito aí pra evoluir o escudo. Lá embaixo dá pra dropar. Mas é isso aí, galera. Se vemos no próximo boss. Falou. Fique com Deus. E até a próxima. E até a próxima.